Andou na prancha, cuidado o tubar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda